Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai e sentando com foço Saca, 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 saca Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo Mas eu vou na peca de moçaca E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Saca, saca com força, saca com força, saca, saca com força Saca, 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 saca com força, saca, saca com força, saca, saca com força There's no stopping us like you, pai, tá jitando I feel so close to you now Soき que o pai de e a plywood Soき que連 uns fight right now Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo Só chegou na preta pedindo saca Saca, 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 saca daquela saca Saca, 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 saca daquela saca Saca, 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 saca daquela saca Saca, saca, saca Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo Só chegou na preta pedindo saca Saca, saca, saca Só chegou na preta pedindo saca Saca, saca, saca E aí, 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 aí Taka, taka, kufasa Taka, taka, kufasa Taka, kufasa Na love Taka, 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 kufasa Na love Taka, 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 kufasa Na love And there's no stopping us right now I feel so close to you right now Don't be close to us right now Don't be close to us right now Tchau, tchau, tchau